O feriadão de carnaval é para muita gente oportunidade de reencontro com a natureza, consigo mesmo, com o outro e com a própria espiritualidade, com Deus. Nós fomos conferir e achamos dois tipos de retiros na nossa região. O primeiro católico, com 150 jovens da renovação carismática em Jundiaí, na Etec Benedito Storani. E o outro em Cabriúva, com 400 pessoas, incluindo famílias, no centro de meditação Kadampa Brasil. A ideia principal do retiro é, como Jesus se retirava para orar, se retirava em alguns momentos que ele sentia necessidade, que nós também retiremos esses jovens do mundo, trazendo eles para cá para viver momentos de oração, momentos de confraternização, momentos de alegria mesmo, mas alegria em Cristo, a nossa alegria que é a alegria verdadeira. Nós iniciamos na sexta noite e vamos até o domingo, em torno do meio-dia, uma hora da tarde. Depois do retiro, a gente tem a continuação que vai ser lá no Colégio Bispo, na Rua do Retiro, segunda-feira à noite e na terça-feira o dia todo. Aí é o rebanhão de carnaval, que lá é aberto para todos, então quem chegar pode participar com a gente. Ouvir pregações, rezar, meditar, aprender o quê? Qual é o motivo que leva os jovens a escolherem esse recolhimento? É um encontro muito bom, a gente se solta, a gente reza, se emociona, a gente vem aqui, a gente esquece lá de fora, a gente não tem vergonha de rezar, de pedir, e é um encontro maravilhoso, que por mim eu não perco nunca, muito bom. Dentro da igreja é tudo muito mais fácil, você consegue enfrentar as coisas muito mais fácil e seguir o caminho certo. No centro de meditação Kadampa Brasil, um retiro de quatro dias de celebração dos Dharmas, ensinamentos budistas, começou na sexta e vai até terça-feira de carnaval. Nós praticamos a meditação como uma forma de acostumar a nossa mente com uma atitude virtuosa. Entenda-se por virtuosa a capacidade de manter sereno e construtivo sempre. Quando nós praticamos a meditação, seja as coisas boas, seja a rotina da vida, seja os desafios, nós temos uma maior capacidade de passar por elas com clareza, serenidade, atitude construtiva, e nós acreditamos que isso, essa capacidade, nos torna felizes e habilitados a beneficiar os outros, o que é muito importante. O templo aqui de Cabreúva, ele é o maior templo da nossa tradição no mundo e também é o único na América do Sul. Então ele é super importante para todo mundo. A gente tem muitos centros no Brasil e todas as atividades maiores acontecem aqui. Então todos os outros centros se unem para fazer com que esses eventos aconteçam aqui no templo. É super importante porque a gente pode conviver com outros centros, com outras pessoas da tradição, num lugar muito especial que é o templo. Não são poucas pessoas as que comparecem ao centro e templo budista pela primeira vez, mas elas preferem dar a vez aos budistas mais experientes na hora de dar entrevistas. Um encontro realmente com uma possibilidade de uma qualidade de vida melhor, com mais equilíbrio, mais reflexões. O ensinamento nos traz uma paz interior e uma qualidade de observar as coisas e de recuar nas ansiedades, né? Todo esse movimento contemporâneo, né? De muita pressa. Eu com 37 anos, eu nunca tinha ouvido nenhum tipo de ensinamento igual aos que a gente tem aqui. E isso foi transformador e mudou a minha vida por completo. Então o budismo nos ensina para um pouquinho, né? Reflete, equilibra e segue.